Relator, item 36, processo 48.500, 507, 2003 e 20. Extinção da concessão da usina intradétrica usina 3, otorgada à empresa Bonet, madeiras e papéis limitada por meio do decreto 40.136, localizada no município de Curitibanos, no estado de Santo Cataríba. Diretor, relator, doutor André Peptoni. Esse é o último voto aqui da pauta e é um voto um pouco extenso. Então peço a compreensão aí dos senhores. Em 15 de outubro de 1956, por meio do decreto 40.130, a União otorgou à empresa Bonet e Cia, limitada, antiga denominação da interessada, a concessão para aproveitamento de energia hidráulica de uma queda d'água existente no rio Tamanduá, município de Curitibanos, estado de Santa Catarina. O referido aproveitamento se destinava à produção de energia elétrica para uso exclusivo pelo prazo de 30 anos com vigência até 14 de outubro de 1986. Em 10 de janeiro de 2003, a Bonet Madeiras e Papéis Limitadas, após notificação em processo fiscalizatório conduzido pela SFG, apresentou o pedido de prorrogação e regularização da outorga da central geradora hidrelétrica usina 3 com 1.930 kW de potência instalada. Em 20 de março de 2007, a SGH recebeu correspondência da interessada, referente à solicitação de registro para estudos de projetos básicos da PCH Bonet, com 5,20 kW de potência instalada, no mesmo local onde opera a central geradora hidrelétrica usina 3. Por meio do Memorando 490, a SCG, em 2 de agosto de 2010, consultou a Procuradoria-Geral da Anel acerca da solicitação da empresa Bonet para regularização e ampliação da central usina 3, porém enfatizando o fato de que a concessão estava vencida por decurso de prazo desde 1986. Em 22 de novembro de 2010, a Procuradoria-Geral da Anel emitiu o parecer 1084, no qual examinou a possibilidade de prorrogação da concessão, ainda que o requerimento tenha sido postulado de forma intempestiva, as condições para a extinção da concessão, na impossibilidade de sua prorrogação, considerando a reversão dos bens e a possibilidade de abonê receber um outorga de autorização com o PCH, nos termos da resolução 395 de 1998, que era vigente à época, e a continuidade da operação da usina na forma precária até que o poder concedente, ou anel por delegação, definisse as condições de vigência ou extinção da concessão. Em 9 de fevereiro de 2012, a SCG emitiu a nota técnica nº 69, na qual recomendou que a outorga fosse declarada extinta. Adicionalmente, sugeriu a adoção de medidas de caráter transitório para assegurar a continuidade de operação do empreendimento até a completa regularização da outorga. Por meio do parecer 1084, a Procuradoria Geraldo Anel assinalou não ser possível a prorrogação da concessão otorgada a Bonet, opinando por sua extinção. É o relatório. Procuradoria. Reitero o teu do parecer 1084-2010, opino pela extinção da concessão da central geradora Usina 3, com fundamento no artigo 35 da lei 8987-95, e pela possibilidade de nomeação da empresa Bonet Madeiras e Papéis com fiel depositária dos ativos da usina, com autorização precária para sua exploração até a última ação da reversão. Quanto à possibilidade jurídica da prorrogação da concessão em análise, haja vista que a Bonet permanece operando a usina, Apesar do termo do prazo da concessão, observa-se que o pedido de prorrogação da concessão foi apresentado somente em 2003, cerca de 17 anos após o termo final. Ocorre que o Decreto 40.130 de 56 também previu em seu artigo 4º a possibilidade de prorrogação da concessão, desde que o pedido fosse apresentado até seis meses antes de findar o prazo de vigência da concessão. Acompanho, portanto, a conclusão do parecer 1084 à Procuradoria pela impossibilidade jurídica da prorrogação ante a intempestividade de 17 anos do pedido. Uma vez não apresentado o pedido tempestivo de prorrogação da concessão, o decurso do prazo estipulado pelo contrato ou ato de outorga da concessão é causa extintiva da concessão e de reversão dos bens afetados pela mesma, conforme perceitua o artigo 35 da Lei 8987-95, o qual reproduzo. Observa-se que a competência para a extinção da concessão, muito embora de titularidade do poder concedente, será exercida pela própria ANEL por recomendação da SCG da Procuradoria. O parecer nº 1084 prescreve o uso da competência delegada por meio do Decreto 4.932-2003, com redação dada pelo Decreto 4.970-2004. É o que se deprende do artigo 1º, inciso 1 do referido decreto. Quanto à aplicação da Lei 8987-95 às concessões de autoprodução, o parecer nº 1084 da Procuradoria, ele assinala que essas estariam sujeitas ao comando do artigo 35 da Lei 8987-95, por força da norma extensiva contida no artigo 4º da Lei 9.074-95, naquilo que for compatível. Conquanto considero irrelevante as questões suscitadas tanto pela área técnica quanto pela Procuradoria em suas peças opinativas, permito-me avançar na análise do tema. Convém lembrar que, embora a concessão date de 1956, os diplomas normativos supervenientes lhes são aplicáveis, em razão da natureza estatutária do regime jurídico das concessões. A mutabilidade permeia o regime jurídico das concessões, quer das de uso de bem público, quer daquelas de serviço público. Por isso, é em controvérsia a aplicação da legislação superveniente às outorgas em curso. Sobre o tema, a Procuradoria Geral do Anel, por meio do parecer 634-2008 e do parecer 485-2008, depois, segundo a melhor doutrina administrativa, ao princípio da mutabilidade se submetem às concessões. É dizer, é aplicável a legislação superveniente ao enquadramento de centrais geradoras com outorgas anteriores a 1995. Destaca-se que a Anel já seguiu essa linha de entendimento de que um ato de outorga, no caso uma autorização, deve ser recebido com a qualificação formal que a legislação superveniente prescreve para os atos associados a determinados empreendimentos. Isso ocorreu no processo 27105-0004-2186, que tratou da extinção da concessão de exploração da PCH cocais, grandes e baratinhas, otorgada por meio do decreto 99.973-91. Transcreva que seguir passagem do voto condutor da matéria acolhido por esse colegiado. Então, cito aqui e reproduzo menção ao voto. Essa mesma fundamentação foi empregada no julgamento do processo 7015-75-1978-69, do qual essa diretoria colegiada declarou extinta a concessão para exploração da PCH Salto Curucaca, do qual fui relator e a qual foi otorgada a Santa Maria Companhia de Papel e Celulose, por meio do decreto 83.433-79 e prorrogada pela portaria DENAS 699-94. Assim, a exemplo dos processos mencionados não remanesce em dúvidas quanto ao entendimento a ser conferido à concessão em exame referente ao empreendimento por exploração à luz da legislação vigente realizada mediante outorga de autorização. Quanto à reversão dos bens, acolho na íntegra a argumentação da Procuradoria, a qual assevera que, havendo extinção da concessão por decurso de prazo, deve retornar ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário, nos termos do art. 35, inciso 1º, parágrafo 1º da Lei 8987-95. Destaca-se, no entanto, que o Decreto 40.130, de 56, ato originário de outorga, prevê a reversão ao Estado de Santa Catarina de todos os bens e instalações vinculadas à prestação de serviços de energia elétrica. Na hipótese em análise, a Procuradoria defende que, uma vez extinta a concessão, os bens afetados devem ser investidos à União e não ao Estado de Santa Catarina em respeito à ordem constitucional vigente. Haja vista que o prazo de vigência da concessão fim 12, em 86, anteriormente à nova ordem constitucional de 88, é relevante à intimação do Estado de Santa Catarina para que se manifeste acerca da reversão à União de todos os bens reversíveis, de modo a lhe garantir o contraditório e a ampla defesa. A SCG notificou o Estado de Santa Catarina que, entretanto, não apresentou sua manifestação até o momento. Em relação à possibilidade de outorga de autorização do aproveitamento com características de PCH diretamente a Bonet, o parecer da Procuradoria 1084, é enfático em asseverar que, pelo simples fato de ela já estar operando a usina, violaria frontalmente os princípios da legalidade e da impessoalidade. A ausência de previsão legal ou regulamentar acerca de qual procedimento deve ser adotado na nova outorga da autorização, em tela, configura a existência de uma lacuna regulatória que somente será sanada quando forem definidas previamente pelo poder concedente as diretrizes para os procedimentos licitatórios atinentes ao aproveitamento revertidos, com base no disposto no artigo 3A, inciso 1, da Lei nº 9.427.96. Ou então o outro tratamento e promover a prorrogação da outorga. Quanto à possibilidade de nomear a empresa Bonet como fiel depositário dos bens passíveis de reversão, observa-se que o respaldo para esse procedimento encontra-se fixado no artigo 13 do Decreto nº 1717.95, o qual regula especificamente os procedimentos para a prorrogação das concessões dos serviços públicos de energia elétrica de que trata a Lei nº 9.074.95. A finalidade desse dispositivo é assegurar a continuidade do serviço de geração de energia elétrica enquanto o procedimento para a reversão é realizado pelo poder concedente. Ressalta-se que esse tratamento já foi conferido pela ANEL no caso da UHE Coronel Américo Teixeira, sob a relatoria do diretor Edivaldo. Naquela oportunidade, a diretoria autorizou a Horizonte Teixo Limitada a operar e comercializar a energia elétrica produzida pela citada usina em caráter excepcional até a regularização da concessão. Por último, a SCG notificou o interessado sobre a instrução do processo de extinção. Em sua manifestação, a empresa concordou com a extinção da concessão e sua nomeação confial depositária dos bens e requeriu que, após a deliberação do processo pela diretoria, fosse registrado como ativo o seu pedido de elaboração do projeto básico para o mesmo aproveitamento hidráulico. Na análise do assunto, a SCG recomendou a extinção da concessão, com o que concordo, tendo em vista não haver nenhum caminho jurídico que permita a prorrogação da concessão ou sua outorga como PCH para a mesma empresa. A SCG recomendou ainda que a empresa permaneça como fiel depositária dos bens e que seja sobrestada a análise do pedido de registro do projeto básico da usina, até que se regulamente os requisitos e critérios que devem nortear os procedimentos de reversão da concessão e indenização dos ativos dos aproveitamentos hidrelétricos com potência entre 1 e 50 MW. Então, diante dessa análise, considerando que consta do processo 48500-00507-2003-20, voto pela emissão de resolução com uma minuta anexa a fim de declarar extinta a concessão da usina 3 outorgada a Bonet, autorizar em caráter excepcional a Bonet, madeiras e papéis limitadas a continuar operando a usina 3, bem como comercializar o excedente de energia gerada até que se regulamente os requisitos e critérios para nortear os procedimentos de reversão de concessão e indenização dos ativos dos aproveitamentos hidrelétricos com potência entre 1 e 50 MW, ou para a promoção de nova outorga, e sobrestar a análise do pedido de registro do projeto base da PCA-Gabonet até que sejam definidos os critérios de reversão dos bens e indenização dos ativos. É o voto. Tem discussão? Escuta, eu continuo em dúvidas se a gente pode distinguir a concessão mesmo de uma usina, tem essa discussão. E a gente está todo um processo, ou seja, está a iminência ainda sendo discutida pelo poder concedente pelas condições até de prorrogação ou não de concessão. Ou seja, não seria melhor só a gente autorizar a continuidade da operação que você está colocando e não deliberar a questão da extinção dessa concessão? Poderia haver até um contexto definido? Veja, Nelson, a questão da extinção, ela já foi praticada, esse instituto, por esse colegiado, por essa formação de colegiado, três vezes. Então, nós não estamos inovando aqui com esse encaminhamento. Então, três oportunidades sobre essa mesma argumentação foi declarada extinta a concessão. Daí, eu acho que a questão da sua dúvida já está legitimada aqui por esse colegiado em três casos anteriores pela mesma fundamentação. Mas eu quero continuar discutindo isso, até em função da discussão que se trava no conjunto do poder concedente, desde o governo como um todo, uma discussão de processo de renovação da concessão. Até porque, no caso aqui que a gente está apreciando, é diferente de um caso que a concessão está por vencer. A concessão já venceu o poder curto de prazo em 86. Não é um caso que nem o que a gente avalia que está por vencer em 2015. O que é que se faz? Declara extinta? Prorroga? Não prorroga? Aqui não. Aqui é fato. A concessão está extinta por decurto de prazo desde 1986. Então, não tem nenhuma alternativa a se trilhar na linha de se prorrogar a concessão. Então, Nelson, é importante dizer, é uma usina que a Recur poderia ter uma prorrogação ainda com base na linha 9074. Portanto que, vencer em 86 não foi prorrogada depois disso. O problema é que ela perdeu o prazo para pedir a prorrogação. Sim, mas aí não caberia a gente caminhar para o Ministério? O Ministério, então, extingue? Aí, o que eu menciono do Dr. André, em linha com que a gente tem decidido nesses casos de usinas que estão entre 1 e 50, e o caso mais emblemático acho que foi da Salto Curucaca em que a gente definiu que a nossa resolução havia revogado a concessão dado que era uma usina que tinha potencial abaixo de 30. Eu não vejo aqui, não tenho aqui essa preocupação, viu, Dr. Nelson? Sobretudo porque por conta dessa situação não é uma usina que caiba a prorrogação dela em razão de ter sido perdido o prazo. Se fosse uma usina que ainda pudesse estar no bojo dessa discussão que hoje existe se vai prorrogar ou não aí talvez se os casos a gente aguardar mas nesse caso não se verifica essa preocupação no caso concreto acho que não deve nos orientar. A questão que eu repriso aqui é essa que o Julião acabou de abordar esse caso que a gente está apreciando é diferente daquele rol de usinas que estão em discussão sobre se cabe prorrogação ou não. Aqui houve decurso de prazo 86 não houve o pleito então não é passivo de prorrogação. Permite uma parte? O artigo 29 da lei 897 diz que incumbe o poder concedente inciso 4 extinguir a concessão nos termos previstos nessa lei na forma prevista no contrato. O artigo 35 vai dizer das formas de extinção. E aí nós vamos ao artigo 3A da lei 94796 que reitera essa percepção dizendo especificamente além das competências previstas no inciso 4 do artigo 29 da lei 8987 compete ao poder concedente elaborar planos de outorgas e segue. O decreto 4.932 de 2003 diz expressamente ficam delegadas a ANEL as competências estabelecidas no artigo 3A da lei 94796 de forma que faz remissão ao 29 e está delegado para ANEL a extinção da concessão. Então a ANEL pode também decretar por causa da cidade de uma concessão? No caso da CEIA houve um encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia. Sim, mas pode? A ANEL poderia? Pela delegação aqui existe de fato uma divergência com a consultoria jurídica porque seria o caso da sanção aplicada não é o caso dos autos. No nosso entendimento lá foi um encaminhamento dos autos ao Ministério de Minas e Energia mas a situação aqui não está na mesma discussão jurídica que foi posta no caso da CEIA porque não é declaração de caducidade mas o reconhecimento da extinção a ter. Antônio, é só importante que é o seguinte a procuradoria tem esse entendimento de que essa competência está delegada à agência mas os precedentes que o doutor André citou e o que ele transcreveu inclusive da minha relatoria Salto Curucaca da relatoria do próprio doutor André eles levam a essa conclusão por um outro fundamento que está centrado na potência da usina ou seja para uma usina que tem potência de 51 megawatts nós não faríamos a extinção da concessão pelos precedentes pelo entendimento da procuradoria nós faríamos mas pelos precedentes da diretoria não a gente só faz para aquelas unidades que estão entre 1 e 50 é por isso que aí respondendo a pergunta do senhor não nós não faríamos pelos precedentes pelo que está exposto nos precedentes nós não faríamos uma decretação de caducidade e nem a extinção ainda que seja por decurso de prazo e não por caducidade nem a extinção por decurso de prazo de uma usina que tem a potência acima de 50 ok votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator eu só voto contra o primeiro item aí mas voto por autorizar em caráter excepcional a questão restante aí mas então fica aprovado que a diretoria decidiu declarar extinta a concessão da usina 3 otorgada a boner madeiras e papéis imitados autorizar em caráter excepcional a boner madeiras e papéis imitados continuar operando a usina 3 e como comercializar excedente de energia gerada até que se regulamente requisitos e critérios para nortear os procedimentos de reversão concessão e indenização dos ativos de aproveitamento hidrelétrico com potência entre 1 e 50 megawatts para promoção de novo otorgas sobrestar análise de pedido de registro do projeto PCH Bonet até que sejam definidos os critérios de reversão dos bens e indenização dos ativos e indenização dos bens